MÚSICA 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 Não defende, você vai sair da mesa. Então vai entender, você vai entender o baque. Porque uma defesa no jogo é o melhor ataque. Não joga contra o melhor ataque, mas a melhor rima que causa o melhor baque. Eu sou o Corinthians de 2012, rima linda. A defesa é boa, o ataque mais ainda. É, mas cê é cruel. Por isso eu vou mostrando que esse cara vai pro céu. Na verdade cê tá tipo o São Paulo e eu tô tipo igual o Mauro. O seu time é bom, só no papel. Não, ele não é bom só no papel. O meu time é bom e ele chega até o céu. Cê não entendeu que nós incomoda o Corinthians de 2012. Colocamos os inglês na roda. Ele vai chegar no céu, mas não desenrola. Porque eu sou cruel e a gente abimora. Incentivo cultural nunca vai ser esmola. Eu vou tirar essa asa, como vai voar agora? Como que eu vou voar agora? Fazendo improviso contra um cara que decora. Cê não entendeu minha rima, pau matar. Você é a cruela contra um, dá o matar. É, dá o matar. Mas é que eu não morro lá no alto do morro. Você vai tomar um esporro porque minha rima vai bater. Então eu rimo o dobro. Eu sou com ela, debil. Eu sou estilo cachorro. Eu sou estilo cachorro. Eu sou estilo cachorro. Satisfar. Satisfar. Eu vou te agradecer, moleque. Eu te vou te agradecer.